E aí galera, tudo bem? Olha com quem eu tô. E aí, Tiberio, tudo bom? Tudo bom. Gente, é video selfie, mas eu comprei uma coisa sensacional em Lisboa, que custou 1 euro, que é um negocinho que eu não preciso mais ficar assim. Uma garra. E eu queria apresentar pra vocês dois filhos do Tiberio. Os dois chamam líquidos, mas um é a vida pede mais abraço do que razão, e o outro é o homem que nasceu amanhã. Da onde sai, assim, a poesia e da onde sai a música? Eu queria que você explicasse isso, porque você é quase uma realidade, né? Acho que não. A poesia é uma coisa que tá comigo há muito tempo. E eu venho de uma família que ralou muito, que não era uma família de classe média, instruída, né? Minha casa não era uma casa cheia de livros. Na verdade, eu tenho um avô com parte do pai que escrevia poesia. Mas esse meu avô morreu quando meu pai tinha 3 anos de idade. E aí minha mãe me pegou, muito novinho, escrevendo. Se amanhã eu largasse a arte e dissesse que ia trabalhar pra criar um novo tipo de caneta Bic, que escreve com uma cor que não é coça, eu inventasse uma loucura completamente sem sentido. A minha família ia achar que isso era a coisa mais genial do mundo e ia apoiar integralmente. Que massa, gente! E eu ainda digo assim, ia sair por aí e se vamos olhar, não, meu irmão tá fazendo uma coisa incrível. O que é? Não sei, mas é incrível. Que massa! Eu tenho uma banda que tá voltando, que tá com a parada, que se chama Seu Chico, que a gente toca basicamente Chico Buarque do começo até o fim. E que música do repertório de Chico Buarque que você mais gosta? Ele pediu pra não fazer essa pergunta mais de outra vez. Cara, eu acho que tem umas 30, mas assim, se eu tivesse que dizer uma, por exemplo, se alguém me dissesse assim, diga uma música que você queria ter feito, até uns 20. Tem uma música que eu sou muito impressionado, que é a Construção. Sabe qual é a música que eu mais gosto na vida? Não é assim do Chico Buarque, é na vida. Quem te viu, quem te vê. Bom, então vamos falar do seu disco. Esse é o segundo disco. Tem Bandarra, que foi um disco que ele lançou em 2011. Esse disco demorou muito porque no meio do processo dele eu fui pai. Sua filha já tem o quê? Três anos? Três anos. E como eu sou muito exagerado, eu decidi parar tudo pra ser só pai de forma exclusiva. Então isso levou muito tempo, de 2011 a 2017, quase seis anos. E aí eu costumo dizer que eu faço discos como quem escreve o livro. Eu defino a narrativa, eu defino o caminho, eu defino a estética, um argumento. Às vezes eu já tenho os personagens na minha cabeça que estão falando, porque não são músicas biográficas. E aí eu começo a compor. Quais são os artistas, que você já disse que é um grande fã, que te influenciam? Cara, eu posso dizer um que me influencia muito. Renato Teixeira. Renato Teixeira é um sonho antigo ter uma parceria de Renato Teixeira. Ainda estou tentando. Nesse disco tem quatro participações massa, que é Vitor Araújo, Zé Emanuel, Clarice Falcão e Pedro Luiz. E como é que você chegou nessas quatro participações? Cara, a Clarice eu queria desde sempre. Quem quer Clarice Falcão? Quem quer Clarice Falcão? Eu quero. Clarice, eu quero te pegar. Eu quero Clarice Falcão. Quem quer? É, Clarice eu tenho um... Beijo, guia! Quando eu vim para o Rio, a primeira vez com o meu disco, é uma relação afetiva e simbólica. Então assim, desde ali eu queria fazer, eu queria participação em Clarice antes de saber das músicas. Vocês se conheceram em Pernambuco? Não, aqui. Porque vocês são aqui? E através do Twitter. Zé Emanuel, eu conheci Zé lá no comecinho, quando ele chegou em Recife pelas primeiras vezes, eu conheci. E aí eu tenho uma sensação que de alguma forma a gente dialoga nas nossas artes, dialoga. E aí a gente tem algumas parcerias e uma delas é líquido. Quando eu terminei essa letra, que é a música dele, letra minha, que eu disse a ele. E aí, Zé, fiz a música, amei o resultado, mas tem uma notícia ruim, ele disse que foi, vai dar nome ao meu disco, quem vai gravar sou eu. E aí quando eu fui gravar, eu disse, porra, tem que ter tudo de alguma forma. E aí ele gravou no piano, que é o típico piano de Zé, muito sutil, muito delicado. Zé é muito elegante, né? Muito elegante. Pedro Luiz é um cara que eu sou muito fã e tem um vínculo com o Pernambuco muito forte. E chamei, ele topou na hora e ele é incrível. E Vitor Araújo, que é um irmão, assim, eu costumo dizer que enquanto... E é o outro pó, né? É o outro pó. Porque um é todo elegante, Vitor Araújo é um esporro, né? Eu costumo dizer que enquanto o Vitor aceitar participar do meu disco, ele vai estar em todos. Tiberio Azul é super ativo nas redes sociais, sigam ele lá, arroba Tiberio Azul em todas as redes sociais, ele está em tudo. Inclusive, quer ser amigo do Tiberio, Twitter, vai lá, manda pra ele que ele fica amigo de todo mundo. No mês que vem eu tô de volta com a Tietê. Se liga no YouTube do Azul. Fã beijo, tchau, tchau. A chuva corre em pedaços As botas formam o leio no rio Nos braços dessa grandeza Tudo me trouxe para tu e eu Confira-se para o amor Não há porquê Do que passou E lamentar E eu não E me perder E me entregar E desaguar Todo em você E aí